Música Malu Kronanay, telespetador de Sira, Zizem Nyan Eu sou o Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. O Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. Não há muita força para isso. Não há muita força. Isso é a sexta-feira santa. Isso participa. Jesus nos matou e nos cruz. Não há muita coisa para Jesus nos matou e nos cruz. Não há muita coisa para nós. Você ajuda a Deus e a gente morrer de nós. Você ajuda a Jesus nas ruas de Deus. Não há muita coisa para Deus. A gente vai abrir o Evangelho. Eu não aceite as ruas de Deus. Eu não conheço de Deus. Eu não lvo a glória. Eu não conheço de Deus. Eu não lvo a glória ao Deus. Eu não conheço de Deus, mas não conheço de Deus. A Santa Igreja não tinha o Kung Fu em Lima. A Santa Igreja não tinha o Kung Fu em Lima, né? Não tinha o que fazer, primeiro, naquela falta da missa, segundo, confesso, terceiro, comunga, quarto, diz uma abstinência, quinto, esmola. Então, tinha esmola, né? Mas saí da esmola, né? Mas tinha raça e tinha caras de serabas maromas, mas tinha caras de naranqueiros, né? O ensaí da rata, né? Hateros e tanyan. E então, e nem aca, e tá precisando de maromani tudo. E tá lá, e teiros oi oendete. E bem, e tá coco, teiros moras, teiros inundação, teiros hamblaca, teiros oi oendete, tudo, todo coco. Então, e nem, e tá babuca força, né? Para e tabela fofoã. E há, e nem aca, e nem aca, – oi, 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 oi. E, e, nós, e também, mo wir, oi, 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 oi virus,�를 ar rebatar. E aca, e oi , me, oi, oi oi, oi. Então, oi, e tem masquinho, né? Então o Papa Francisco 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 O Papa Francisco